Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu tava voltando na caçada quando ouvi uma coisa esquisita. Obrigado, guardião. Esses pelirrosas estão sempre tudo cansado. O chefe me contou que nós tem que aprontar pra marchar além de Udum. Isso. 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 O Uruk tá bom, acho que ouviu uma coisa. Derruba ele! Fique atrás dele! Fique atrás dele! Fecha o tiro Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Humano nojento. Seu fim está perto, Tark. Vou te caçar até o fim de Mordor. Fica bem aí. Morte em ele. Morte em um pedaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu não falo aqui. Não falo aqui morreu aqui. Já a preparou? Já a preparou? Já a preparou? Já a preparou? Eu vou te destruir, Tark! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri